É questões de amor... Amor, Duque! Olha, amor! Amor, amor! Basta um rapaz conhecer uma coisa no momento real. É isso! Nós faremos este momento. Mas a gestagem... Essa é pra essa a pessoa que vai falar. O príncipe suspeitado! Não, não é? Não, não é? Você sabe que eu fiz aqui? Vamos ao final da tarde, posso só repousar. É isso! É isso! Com baile? Com baile, monstros! Com baile, herói! Vai, senhor! Com baile, a rei desejar você vai ver. Montar nas asqueiras tudo vai se resolver. Com baile, Castelo! Tenho muito a preparar. Meus olhos a põe, caças para demorar. Vai, não vai ver. Vai, não vai ver. Com baile, vai ver. Com baile, vai ver. Vai, não vai ver. Com baile, vai ver. Com baile, vai ver. Com baile, vai ver. Com baile, é um baile Vamos espero, vai, vem, vai, 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 vai! Vamos espero, vamos espero, vai, vai, vai! O velho vem vem o lindas, o trago vem o Luciano, ele vem o lindu e vem o cuantando. As mãos lhes os carros a um bairro da chandel, ele vem o banho a preparar. Mas olhos cheguei, mas os dão e nem curar O pai lhe é o fim, os dão e se...